Eu vou deixar isso para lá. Ok, alô? Em primeiro lugar, boa tarde, portanto, a todos. Boa tarde, portanto, a todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lucas Silveira e eu sou presidente do Instituto Defesa. Eu fundei, juntamente com uma série de pessoas de igual interesse, esta entidade de âmbito nacional com o objetivo de combater legislações que vinham recrudescendo a liberdade de acesso às armas no Brasil. Hoje nós somos mais de 100 mil brasileiros distribuídos, associados em todas as unidades da Federação, que compreendem a necessidade da liberdade de acesso às armas. Foi um sucesso e cada vez mais nós temos mais adeptos, mais uma vez, em todas as unidades da Federação. Mas, antes de começar e ir direto ao ponto, eu gostaria de agradecer ao presidente, gostaria de agradecer ao relator, a todos os deputados, e gostaria de agradecer especialmente a todos os nossos amigos brasileiros, gente que realmente leva o Brasil para frente, que fez questão de vir aqui pessoalmente, o pessoal que está lá atrás, fez questão de vir aqui pessoalmente para exercer a democracia na forma mais pura. Veio até a Casa do Povo e veio dizer aos senhores aqui, deputados, que este é o interesse daquelas pessoas. Este é o interesse das pessoas. O que está em análise aqui, antes de tudo, é o interesse público. Porque o que nós temos aqui são representantes do povo. Tenho certeza que os senhores têm total consciência disso. E como representantes do povo, ainda que fossem verdadeiros todos os fatos e afirmações feitas pelos dois desarmamentistas que me antecederam, ainda que fossem verdadeiros os dados e as conclusões, que não são, ainda que fosse, nós teríamos a obrigação moral e ética de revogar o estatuto, que vocês vão ver daqui a pouco, que precisa ser revogado. O estatuto do desarmamento precisa, sim, ser revogado. Em primeiríssimo lugar, e sim, eu faço questão de usar essa argumentação, o estatuto do desarmamento precisa ser revogado porque 60 milhões de pessoas votaram contra o desarmamento. Só isso já deveria ser suficiente para encerrar esse debate. São 60 milhões de brasileiros. Quantos dos senhores sentados aqui receberam 60 milhões de votos? Qual o presidente da República recebeu 60 milhões de votos? 60 milhões de brasileiros votaram contra o desarmamento. E a gente tem que aceitar isso, tem que aceitar isso e tem que reconhecer que, independentemente de concordar ou não, ainda que discorde, nós temos um compromisso aqui com a democracia. E é isso que está em jogo, em primeiríssimo lugar. O estatuto do desarmamento precisa, sim, ser revogado. A gente fala sobre restrições de acesso às armas no Brasil como se fosse um problema de segurança pública. É uma mentira. É uma grande mentira que a gente vai desmantelar, sim, hoje. A primeira restrição de acesso às armas neste território que hoje ocupamos não foi uma política de segurança pública. Aliás, nenhuma foi. Mas a primeira delas veio das ordenações filipinas, na época do Brasil Império. Aliás, na época do Brasil Colônia, desculpe, para impedir que os colonos se rebelassem contra o Império. Então, o que está em jogo aqui é se nós somos colonos ou se nós somos brasileiros livres. É simples assim. Somos um Brasil livre? Ou devemos a alguém essa responsabilidade? Temos que abaixar a cabeça a determinados setores ou ao colonizador. Eu luto por um Brasil livre. E eu vou, até o fim, lutar pelo fim do desarmamento no Brasil. Tivemos mais legislações que procuraram recrudecer o direito de acesso às armas no Brasil. Curiosamente, prestem atenção nos anos 35, 65 e apenas em 89 é que foi regulado o porte de arma no Brasil. Só em 89 foi regulado o porte de arma. Até então, não havia regulamentação para porte de arma. E não se via essa hecatombe, esse alarde todo que o meu colega acaba de fazer de homicídios. Então, das duas uma. Será que a época, nos anos 80, 70, 60, a nossa situação era melhor e os governos que vieram desde então pioraram a situação de todos os fatores sociais que envolvem a segurança pública? Será que foi isso? É uma pena que o deputado Molon se retirou, porque eu queria perguntar diretamente a ele também se o governo PT foi responsável por piorar essa situação. Então, de modo que, se retornarmos ao ponto de 2003, e até 2003 qualquer brasileiro podia comprar uma arma muito rapidamente, se retornarmos a esse ponto, a gente vai ter um resultado pior? Então, todas as políticas públicas são piores? Desde então, de 2003 para cá, será que é isso que o deputado do PT está afirmando? Que o governo PT piorou? Ou será que existe mais algum viés que não está sendo considerado? O Estatuto do Desarmamento precisa ser, sim, revogado. Ele vai ser revogado. O Daniel, que se apresentou antes de mim, me perdoe a indelicadeza aqui de esquecer o nome. O Daniel afirmou que, em 2003, houve uma diminuição do número de homicídios aqui no Brasil. Tudo bem, vamos aceitar que seja verdade e que os dados oriundos. Não, mas o gráfico apontava para baixo, né? Ok, vamos aceitar, então, que estabilizou o número de homicídios. Vamos aceitar o dado como verdadeiro, os dados oficiais que temos no Brasil hoje. Esse dado é decorrente do Estatuto do Desarmamento ou de uma série de outras variáveis que nós temos. Pela primeira vez, e eu tenho que dar os parabéns, Daniel, pela primeira vez alguém veio aqui e teve a sinceridade de falar o que você falou. Que nós precisamos tratar, precisamos diferenciar a causalidade da correlação. Pela primeira vez isso foi falado aqui e o senhor está de total parabéns. Por outro lado, eu sou obrigado a discordar, Daniel, porque não é consenso na literatura, jamais, que isso seja verdade. Não é consenso. A própria Organização das Nações Unidas já se estabeleceu no sentido de que não existe correlação, não existe causalidade e pouco importa. A mesma Universidade de Harvard, citada pelo Daniel, tem estudos também publicados no sentido de que é exatamente oposto, que mais armas geram menos crimes. Então, onde é que está o consenso que ele afirma? Eu não vi, não pude encontrar o consenso. Cita-se ainda que o Estatuto do Desarmamento é bom, porque, afinal, ele não proibiu a posse de armas no Brasil. O meu antecessor citou aqui a aquisição de 150 mil armas pelo Sinarme. Ok, mais uma vez, aceitamos o dado como verdadeiro. Só que o Sinarme registra também armas de agência de segurança e não apenas do cidadão comum que vai lá e tenta adquirir a arma. Portanto, a gente não está falando da população diretamente. Essas armas não são quaisquer armas. Ou será que também se defende aqui o desarmamento das polícias, das empresas de segurança? Acredito que ninguém, em sã consciência, vai fazer uma alegação nesse sentido. Além disso, o meu antecessor falou que a posse de armas não tinha sido proibida. Era isso que o porte de armas, o acesso às armas não tinha sido proibido. O artigo 6º da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, expressamente coloca, é proibido o porte de armas em território nacional. E apenas em situações extraordinárias que é possível a aquisição, o direito, exercer o direito do porte de arma. Então, é expresso que é proibido. E ele fala assim, não, mas existe um inciso nesse artigo que permite o porte de arma. Que permite o porte de arma. Só que a taxa que nós temos de porte de armas hoje, e eu digo para cidadão, eu estou falando das pessoas que constroem esse país, gente que trabalha, a taxa é abaixo de 0,02%. Isso não é restrição, isso é proibição, puro e simples. É isso que nós temos. Temos proibição. Não venha me falar que a posse e o porte são permitidos, ressalvados os devidos requisitos. Isso é o que propõe o PL 3722, que é um projeto de lei extremamente restritivo em relação à arma de fogo. Não é um projeto liberal, não. É um projeto extremamente restritivo, que impõe exigências severas para todos aqueles que querem exercer esse direito importantíssimo de acesso às armas. É muito severo o projeto de lei. Você pode ficar despreocupado. Nenhum louco vai ter acesso às armas, porque o projeto exige uma aptidão psicológica, exatamente como é pedido para as polícias. Exige uma aptidão técnica, exatamente como é pedido para as polícias. Ora, é a capacidade técnica e psicológica comprovada. Não estamos falando aqui de achismo. É de laudo emitido por pessoas capacitadas. O deputado Molon, uma pena que ele tenha saído... Oh, obrigado, deputado. Eu ia me dirigir exatamente ao senhor. Eu citei o senhor agora, infelizmente o senhor não estava, mas eu cito mais uma vez. Na semana passada, excelência, o senhor se dirigiu a esta mesma comissão, preocupado com a mudança do monopólio da força, citou ainda que era um princípio liberal do qual discorda, mas realmente a Max Weber falou sobre o monopólio da força, ele pode ser classificado como liberal. Mas o senhor se confundiu, deputado, porque o que se está debatendo hoje não é a mudança do monopólio da força. O monopólio da força permanece integralmente em poder do Estado. O senhor pode ficar descansado, deputado. Nenhum cidadão armado vai sair por aí cumprindo ordem judicial, busca e apreensão. Nenhum cidadão armado vai fazer ronda como se polícia militar fosse. Não é o monopólio da força que está em jogo, deputado. É um engano. O que está em jogo aqui é a possibilidade de adquirir armas. Não tem nada a ver com o monopólio da força. Muito me surpreendeu ainda, na segunda-feira, foi bem ponderado pelo deputado Peninha, que o Ministério da Justiça tenha publicado uma portaria específica para convidar exclusivamente entidades de cunho desarmamentistas, cunho desarmamentista, ou seja, entidades favoráveis a maior restrição de armas para fazer um grupo de trabalho para validar o Estatuto do Desarmamento, ou seja, fazer normas mais duras, infralegais, para o Estatuto do Desarmamento. No momento em que debate-se um projeto de lei, 3722, que chegou a todos os recordes de participação popular, de aprovação nesta Casa e em todos os meios disponibilizados ao povo para se manifestar, o Ministro da Justiça tem a ousadia de propor uma medida de recrudescimento a armas de fogo. É uma ousadia, um desrespeito com o povo brasileiro. Mais uma vez, os dados apresentados aqui que sugerem que mais armas gerariam menos crimes, é muito fácil assegurar, longe do consenso científico, que não são verdadeiros. O povo é contra. Nosso compromisso, antes de tudo, é com a democracia. E se amanhã os deputados forem contra, o próximo deputado eleito, o próximo presidente eleito, não será eleito? O que está em jogo aqui é o interesse público. mais importante do que os dados. Há dois anos e cinco meses, a minha vida mudou. Eu vou tomar uma liberdade aqui de fazer um relato simples, vou ser breve, vou fugir sim da análise científica dos fatos, mas tem um ponto importante aqui que precisa ser considerado. Mudou porque nasceu o meu filho, o nome dele é Dmitry, e no final de semana, quando há tempo e quando o clima em Curitiba permite, Curitiba é uma cidade fria, a gente sai para tomar um sorvete para aproveitar o final de semana. E aí, a dúvida que me vem à cabeça é a seguinte, meu filho está a um metro de mim. A primeira polícia pode estar a alguns quilômetros. A gente está falando de manter a única possibilidade de defesa na mão do policial a dois quilômetros e não da pessoa que chega primeiro ao local do crime. Eu já estou no local do crime. Ainda que fosse verdade que a arma na minha mão aumenta a chance de eu ser ferido, que é mentira, desde que eu saiba para que lado sai o tiro, ainda que seja verdade, eu prefiro perder a vida e eu perco com total felicidade se for para defender a vida do meu filho. Eu dou a minha vida com total amor se for para defender esse país. Eu dou a vida de boa fé, de bom grado se for para defender a liberdade. Pouco me importa se os dados fossem verdadeiros e não são. É importante considerar que ninguém pode tirar de um pai a opção, se desejar, de defender um filho. Ninguém pode tirar de um homem, de um chefe, de uma casa, do marido ou até mesmo da esposa, a possibilidade de defender a sua família. Se desejar, é uma opção. Quem não acredita, quem acredita que os dados são verdadeiros e acha que as armas não trazem segurança, que eu vou ficar totalmente exposto ao risco se eu tiver uma arma em casa, simplesmente não compre. É a opção que será dada exclusivamente àqueles que se comprovem aptos tecnicamente, psicologicamente, exatamente como se exige das polícias e dos militares. Qual é a diferença? Que treinamento tem esses policiais que o cidadão não pode ter? Há quem fale ainda quando eu falo em criança, as pessoas gostam de falar do número de acidentes com armas. Até foi citado aqui alguns dados sobre acidentes. Sobre acidentes, é importante falar o seguinte, esses são dados do DataSus, também são dados oficiais, assim como os dados expostos aqui. Nós temos mais acidentes com piscinas, nós temos mais acidentes por sufocamento, envenenamento, se comparados com armas de fogo. E são muito poucos os acidentes. Ainda que um simples acidente seja péssimo, quando a gente faz uma análise cética dos dados, Daniel, a gente não tem substância, não tem fundamento para recrudescer a legislação a ponto de impedir, não estou falando de dificultar, estou falando de impedir o acesso às armas com base em tão poucos acidentes. O Estatuto do Desarmamento precisa e vai ser revogado, eu posso assegurar. O Instituto de Defesa cresce a cada dia, pessoas, são pessoas, cidadãos, homens e mulheres, gente de bem, que trabalham, não estou falando de bandido, são pessoas que sustentam, consubstanciam a uma entidade que se propôs algo que não deveria ser necessário em uma democracia, a entidade se propôs exclusivamente a fazer valer o voto e a pergunta que me resta é se o nosso voto vai ter validade ou não. Se o nosso voto tem validade, o projeto precisa ser aprovado, é um respeito que nós devemos com o povo brasileiro, devemos ao povo brasileiro. Mais uma vez, agradeço, presidente, agradeço, relator, a todos os deputados, as bases científicas para tudo que eu falei aqui serão expostas gabinete por gabinete, não em slides, em material digital para consubstanciar tanto o que eu afirmei quanto para oferecer um contraponto e provar que está muito longe do consenso que o Daniel propôs. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Lucas, muito obrigado pela sua participação e já convido para fazer uso da palavra por 15 minutos Cláudio Chaves, Beato Filho, doutor Cláudio Chaves, que é coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, requerimento do deputado Marcos Pestano e do deputado Alice Portugal. O senhor tem a palavra por 15 minutos. Meu professor, presidente. Pois não. Que bom. Obrigado.